Música Alho! 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 Tio, que ele tá bom! Alho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa,! Boa, boa boa boa! Boa, boa boa! Bom! Boa! Boa! Eu sou uma bad dina, mama doesn't call, sister never writes, I bet you do it, I feel like all this is mine, now it's gonna ruin me, though it's like I'm home, but you don't know I'm missing till they pull me out the mystic.